A criminalidade toma conta da cidade A sociedade põe a culpa nas autoridades O cacique oficial viajou pro Pantanal Porque aqui a violência tá demais E lá encontrou um velho índio que usava um fio dental E fumava um cachimbo da paz O presidente deu um tapa no cachimbo E na hora de voltar pra capital Ficou com preguiça, trocou seu paletó Pelo fio dental, nomeou o velho índio pré-ministro da justiça E o novo ministro chegando na cidade Achou aquela tribo violenta demais O que todo cara pálida devia atrás das grandes E chamou a TV e os jornais E disse, índio chegou trazendo novidade Índio trouxe o cachimbo da paz Mãe, cia, cia, mãe, cia, mãe, cia Índio quer cachimbo, índio quer Todo mundo experimenta o cachimbo da floresta Mas dizem que é do bom Dizem que não presta Querem proibir, querem liberar E a polêmica chegou até o congresso Tudo isso deve ser pra evitar a concorrência Porque não é Hollywood, mas é o sucesso E o cachimbo da paz deixou o povo mais tranquilo Mas no fundo acabou porque só tinha 80 quilos E o povo aplaudiu quando o índio partiu pra selva E prometeu voltar com uma tonelada Só que quando ele voltou, surgiu A polícia federal preparou uma cilada O cachimbo da paz foi proibido Cê entra na caçamba, vagabundo Vamos pra TV Tá fodido porque lava vai comer Mãe, cia, cia, mãe, cia Mãe, cia, mãe, cia, mãe, cia Apaga a fumaça do revólver da tristola Paga a fumaça do cachimbo pra cachorra Acende, puxa, prende, passa Índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça A delegacia só tinha viciado e delinquente Cada um com um vício e um caso diferente O cachaceiro esvaquinhou o dono do bar Porque ele não vendia pinga fiado E um senhor bebeu whisky demais Acordou com uma trans, assassinou a coitada O viciado no jogo apostou a mulher Perdeu a aposta e ela foi sequestrada Era tanta ocorrência, tanta violência Que o índio não tava entendendo nada Ele viu que o delegado fumava um charuto fedoreto E acendeu um rapaz pra relaxar Mas quando foi dar um tapinha, levou um tapão violento E o chute naquele lugar Foi mandado pro presídio no caminho Assistiu a um acidente provocado por excesso de cerveja O mais jovem que bebeu demais Atropelou o padre e os noivos na porta da igreja E pro índio nada mais faz sentido Com tantas drogas porque só o seu cachimbo é proibido Apaga a fumaça do revólver da pistola Batando a fumaça do cachimbo pra cachola Acende, puxa, prende, passa Índio quer cachimbo, índio quer Na penitenciária, o índio fora da lei Conheceu os criminosos de verdade Entrando, saindo e voltando cada vez Mais perigosos pra sociedade Aí, compadre, tá rolando um sorteio na prisão Pra reduzir a supernotação Todo mês alguns presos tem que ser executados E o índio dessa vez foi um dos sorteados E tentou acalmar os outros presos Peraí, vamo fumar o cachimbo da paz Eles começaram a rir E espancaram o velho índio até não poder mais E antes de morrer ele pensou Pensado que é atrasada demais Eles querem acabar com a violência Mas a paz é contra a lei e a lei é contra a paz E o cachimbo do índio continua proibido Mas se você quer comprar é mais fácil que pão Hoje em dia ele é vendido pelos mesmos bandidos Que mataram o velho índio na prisão Apaga a fumaça do revólver da pistola Manda a fumaça do cachimbo pra cachola Acende, puxa, prende e passa Índio quer cachimbo, índio quer fazer fumaça E aí, mano Índio querograma Manoeva previne Manda a fumaça do пожaça do marrô E aí e aí Obrigado.